Olá querido, graça e paz, chegamos para o nosso segunda às 18. Você lembra que nós estamos no segundo às 18 tratando de alguns ismos que danificam a igreja, que prejudicam a sua pureza doutrinária, o seu equilíbrio. Já falei sobre o formalismo que está invadindo as nossas igrejas. Já falamos sobre o fanatismo e você pode procurar nas semanas anteriores, as segundas às 18, para você ter acesso a esses dois conteúdos que eu acabo de mencionar. Hoje eu quero falar sobre misticismo. É incrível como a igreja está sendo tomada por uma prática mística tão fora do comum, que em alguns cultos nós já não conseguimos entender se estamos num culto cristão ou, pasmem e me perdoem, se estamos num culto chamado pagão. Charles Spurgeon é dono desta frase que diz assim, A apatia está por toda parte. Ninguém se preocupa em verificar se o que está sendo pregado é verdadeiro ou falso. Um sermão é um sermão, não importa o assunto. Dentro desta perspectiva do misticismo, e esse é o nosso segundo às 18, nós devemos admitir que esta é uma realidade ruim no ambiente das nossas igrejas, e é ruim porque não apenas compromete a pureza doutrinária do evangelho, quanto afasta aqueles que de fato querem conhecer a Deus por meio do evangelho. Estamos sendo estimulados por uma pluralidade religiosa, que é oriunda da nossa colonização, e agora com o surgimento e a expansão da internet e das redes sociais, nós importamos tudo aquilo que de alguma forma atrai. E o resultado desta falsa premissa é o chamado e famigerado evangelho de produto. O evangelho de produto é um assunto sendo estudado, inclusive, pela sociologia cristã, ou sociologia da religião, que mostra que cada igreja, cada movimento religioso, cada ideologia religiosa, apresenta um produto carro-chefe. Seja voltado para empresários, voltados para relacionamentos, voltado para aqueles que querem a libertação de um ente querido, e aí nós damos nomes, títulos e criamos mecanismos diversos deste misticismo. E o grande problema é quando isso se transforma numa prática obrigatória, ritualística e rotineira do ambiente da igreja. Dentro desta realidade, nós temos que pensar e entender que a palavra místico, literalmente, dá a ideia daquilo que vem do que é mistério. E aí, às vezes, você encontra pessoas que dizem assim, é mistério, varão, é mistério. A igreja se tornou um ambiente de uma exposição mística extraordinária, o que acaba anulando o uso da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada já não é mais pregada. E quando ela é pregada, ela se torna cansativa, porque o ouvido do místico não quer o evangelho, não quer a pregação bíblica, quer a revelação, a adivinhação, quer o nome com o CPF e o endereço. Na verdade, o Espírito de Piton está encontrando um ambiente seguro para operar nas igrejas, sob a bandeira de que é o Espírito Santo quem está agindo. Eu ouso dizer, e talvez você considere a minha colocação absurda, e até abusiva, e não é a ideia, mas muito do que chamam de operação do Espírito Santo no ambiente do culto evangélico e das igrejas, eu lamento dizer, não é o Espírito Santo. São manifestações da própria alma da pessoa, ou aquilo que eu chamaria de uma manifestação almática, são manifestações muitas vezes de demônios no ambiente da própria igreja, em nome de Deus, escondidos sob a bandeira de que é o Espírito Santo. Obviamente que numa igreja onde a palavra é pregada e ensinada, e esse é o nosso segundo as 18, isto pode acontecer, mas dificilmente permanecerá, porque a própria palavra de Deus quebra isto, a própria palavra de Deus repreende esse tipo de manifestação. Mas dentro do misticismo, como eu disse, as escrituras não servem, e esse é um dos grandes problemas dos chamados movimentos neopentecostais. Vocês que me seguem, me acompanham, vocês que me acompanham, me conhecem, e sabem que eu não gosto de fazer qualquer tipo de fala que aponta para alguém, para denominação, para movimento qualquer. Não faz parte da minha prática. Mas nós precisamos lembrar que esses movimentos terminam colocando a experiência pessoal acima da palavra de Deus. O místico neopentecostalista cria figuras para substituir a presença de Deus na igreja e a sua palavra. São os amuletos, os galhinhos de arruda, o olhinho que veio de Jerusalém, a água do Rio Jordão, a vassoura ungida, as fitinhas de Jesus que causam libertação, a unção na roupa íntima, e outros e outros ritos que estão no campo do misticismo e que não encontram nas sagradas escrituras amparo como prática comum, como prática habitual. Eu não discordo que, em alguns casos, por direção específica, exclusiva e excepcional, do Espírito Santo. Situações, algumas destas, podem ocorrer por uma direção específica. Mas o problema do místico é que ele entende que só funciona se for assim. Isto termina comprometendo o processo genuíno de cura e de libertação. E as pessoas acabam camuflando as suas opressões porque elas só migram de uma gaiola para outra. Pulam de uma poça para outra poça e não vivem a verdadeira experiência do Evangelho. Isto está no campo das músicas, das pregações, das manifestações dos dons espirituais, profetas que, na verdade, não são profetas, querendo ser tratados dentro da mesma perspectiva do profetismo do Antigo Testamento. É claro, contanto que não padeçam as perseguições que os profetas do Antigo Testamento sofreram, porque aí eles não admitem se eles forem questionados, indagados acerca do seu misticismo profético. No nosso tempo, eles vão te ameaçar, dizendo que Deus vai te matar, vai pesar a mão, vai te colocar numa enfermidade. E quantas pessoas estão oprimidas e manipuladas debaixo do misticismo em nome de Deus, em nome do Espírito Santo. Esse misticismo evangelicalizado está adoecendo a igreja e tornando desacreditada a manifestação genuína e real do Espírito Santo. Já falamos de formalismo, já falamos de fanatismo, esse é o nosso Segundas 18, falamos hoje de misticismo. Na próxima segunda-feira, a gente conversa sobre mais um ismo que está adoecendo a igreja. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, fale da sua experiência acerca disto, compartilhe com a gente a sua experiência, enriqueça o nosso conteúdo. Deus abençoe, fica com Deus. Forte abraço.